Como a gente estava comentando, as contricações absolutas, a obstrução intestinal, como eu falei, é aquela condição em que nós vamos ter o abdômen todo ocupado pelas alças intestinais estendidas e eu não tenho como introduzir o gás, nem tenho como fazer, introduzir o estrocato, porque eu vou provocar uma lesão nesse intestino que já está comprometido. Paciente com estabilidade hemodinâmica, ou seja, aquele paciente crítico, aquele paciente que tem uma condição clínica em que o fato de eu provocar um pneumoperitônio vai fazer com que ele tenha uma descompensação ainda maior da sua condição clínica. Eu vou estar provocando uma possibilidade de um desfecho fatal nesse paciente durante o procedimento. Não devo insistir na cirurgia laparoscópica nesse caso. Paciente com peritonite difusa, aquele paciente que tem fuso espalhado por toda a cavidade. O que é imperativo nesse caso é que eu tenha que fazer uma lavagem geral da cavidade peritonial, retirando a maior parte possível dessa secreção pululenta. Como que eu vou fazer isso pela laparoscopia? Se eu não tenho acesso à parte posterior ao intestino, se eu não tenho acesso a determinados recessos através da laparoscopia, e isso daí a gente vai ter uma condição em que a gente vai estar limitado através do método. Nas grandes hérnias abdominais e diafragmáticas, onde a gente vai ter ali um conteúdo abdominal fora do abdômen, ou seja, dentro das grandes hérnias, dentro do tórax. Então, como que eu vou ter acesso aos órgãos? Fica limitado também pelo procedimento. O paciente que não tem condições de ser submetido à anestesia geral, ele não pode ser submetido à laparoscopia, porque é imperativo que para a laparoscopia nós tenhamos o paciente sob anestesia geral. Então, essa também é uma contraindicação. Ele tem que o paciente criticamente enfermo, ou o paciente que tenha alguma patologia em que a anestesia geral seja contraindicada, ele não deve ser submetido ao método. E a principal contraindicação, principal contraindicação absoluta, essa aí é imperativa, quem não sabe fazer a laparoscopia, não pode se submeter a fazer o procedimento. O cirurgião que não está apto a realizar o procedimento, ele não pode se aventurar a fazê-lo, porque não é a mesma coisa de uma cirurgia convencional. Então, a principal contraindicação absoluta seria a inaptidão do cirurgião. Isso daqui, gostaria que vocês deixassem bem sedimentado, como eu falei anteriormente, uma curva de aprendizado longa, em que não cabem aventuras. Então, para você fazer a laparoscopia, você tem que estar apto a realizar o procedimento. As contraindicações relativas, essas daqui a gente pode discuti-las, dentro de uma situação em que pode ser bem questionável, mas, por exemplo, na gravidez avançada, por que não devemos fazer a laparoscopia na gravidez avançada? Porque o útero vai estar ocupando toda a cavidade, dificultando o procedimento. Extremos de peso, isso também é muito controverso. Nós podemos dizer que os grandes, os obesos, mórbitos, os magos em excesso, a anatomia estaria mais dificultada. Mas hoje a gente tem que a cirurgia bariátrica, ela essencialmente é laparoscópica. Então, assim, são métodos que a gente pode discutir, é bem relativo mesmo. Múltiplas laparotomias anteriores, por que múltiplas laparotomias? Porque a chance de desenvolver aderências... Para encontrar informações sobre algo, é só perguntar. Você pode dizer algo como qual o comprimento do rio Amazonas? Ou me fale sobre borboletas. Então, a gente tem que as múltiplas laparotomias, elas produzem aderências que efetivamente podem complicar o procedimento. Doenças cardiorrespiratórias. O que seria isso? Os pacientes que têm patologias que podem trazer transtornos respiratórios durante o procedimento, contraindicando, às vezes, a cirurgia anestesia geral. E com isso também é uma contraindicação relativa para o procedimento. Tuberculose peritonial. Por que não vão ter um acometimento de todo o peritônio através... pela doença, provocando múltiplas aderências e com isso também precipitando a possibilidade de lesões durante o ato. Patologias malignas adiantadas em cavidade abdominal, é lógico. Por quê? Porque ele também vai ter aderências neoplásicas, podendo provocar lesões através do método. Massa abdominal volumosa, pelo mesmo procedimento, digamos, da gravidez avançada, vai estar ocupando toda a cavidade e com isso a gente tem aí uma dificuldade para manipular os órgãos intra-abdominais. E também, através do procedimento, o comprometimento do estado geral do paciente, a gente pode levar isso aqui correlacionando com as doenças cardiorrespiratórias, em que a anestesia geral estaria contraindicada e com isso nós não podemos avançar com o procedimento laparoscópico. Como tudo na medicina, a gente tem situações que são muito bem aplicadas, mas todo método é passivo de complicação. Então, quais são as complicações da cirurgia laparoscópica? As principais complicações nós podemos dividi-las em dois grupos, as complicações maiores e as complicações menores. Complicações maiores, né, são quando as lesões provocadas pelo ato levam à realização da laparotomia, ou seja, eu tenho que parar o método laparoscópico e partir para a cirurgia convencional ou leva o paciente ao óbito durante o procedimento. Então, essas são as complicações ditas, complicações maiores, né? Isso daí realmente foge ao controle durante o ato laparoscópico. As complicações menores são aquelas em que eu consigo resolver as complicações, a complicação, através do próprio método laparoscópico, ou seja, eu não preciso transformar a laparoscopia numa laparotomia e muito menos o paciente vai à óbita, né? Então, eu consigo resolver a complicação através do próprio método laparoscópico. E essas complicações, o que que podem ocasionar de complicação? Primeiro, descompensação cardiorrespiratória. O paciente tem durante o ato cirúrgico uma descompensação cardiorrespiratória em que o anestesista vai detectar ali que ele está tendo alguma sobrecarga e vai impor ali a correção necessária. Sangramentos, né? Podemos ter sangramento durante as punções, durante a manipulação do órgão intraoperatório. Então, ali nós vamos ter várias situações que nós podemos ou controlar esse sangramento através da laparoscopia e se não puder ser feito, nós vamos ter que transformar o procedimento numa laparotomia. Perfuração de órgãos cavitários. Durante a laparoscopia podemos ter, seja na punção, seja na manipulação das pinças, nós podemos ter perfuração seja de intestino, seja de estômago, né? E por isso daí já é uma complicação bem grave, né? Hernas incisionais. É raro, né? Mas aonde a gente faz a punção com os trocáteres, nós podemos ter hernias ali através daquela incisão. Infecções, né? Como qualquer ato cirúrgico, é passivo de infecção, mas é muito menos, a ocorrência é muito menor em relação à laparotomia. E fizemos subcutâneo, o que é isso, né? Vocês vão entender mais para frente, é quando o ar fica preso no subcutâneo. Vamos supor, durante a insuflação do gás carbônico, em vez da agulha estar localizada dentro da cavidade peritonial, ela vai estar fora da cavidade, seja no tecido subcutâneo. Esse ar vai ser insuflado ali e vai começar a fazer uma distensão, descolando ali o subcutâneo. É um procedimento que aparentemente ele tem alguma preocupação em relação ao visual, mas que não traz nenhuma complicação maior em relação ao paciente. Pneumotórix, né? Ou seja, você vai provocar uma lesão pleural através do procedimento. Isso aí ocorre com mais frequência, principalmente, na hernia de hiato, na manipulação do hiato e o ato diafragmático, para provocar pneumotórix e as várias lesões inadvertidas, que são as hiatrogenias que nós podemos provocar. Durante um procedimento, podemos ter lesão de alguma estrutura que não estava prevista. Lógico, é uma hiatrogenia porque a gente provoca inadvertidamente aquela lesão. E aí a gente pode ou resolvê-la pela laparoscopia, que é um procedimento menor ou ter que transformar para uma laparotomia, que seria uma complicação maior. E assim a gente percorreu, né? Percorreu esse roteiro em que nós falamos ali do conceito, né? Do que é a laparoscopia, né? Desde o início de 1887, lá com o Bozini, naquele instrumento rudimentar, através de luz de vela, chegando até os conceitos atuais do que é a laparoscopia. laparoscopia, né? Isso aí a gente entende, né? Que fica muito claro, né? Quando a gente vê essa curva temporal, né? Em relação ao procedimento, a gente consegue entender o quanto hoje a gente tem de evolução em relação ao procedimento, né? Em relação ao método. Então, o conceito muito clássico, né? Do que é a laparoscopia, é visualizar, através do peritônio, através de um instrumental, né? De uma ótica laparoscópica. Os principais aspectos cirúrgicos, vocês têm que saber, né? Entender que a laparoscopia difere da laparotomia, porque ela precisa de um instrumental específico, precisa de um aparato eletroeletrônico para que se possa efetuar o procedimento. começamos com a punção através com a agulha de veres, né? Pneum peritônio, seguido da punção com o primeiro trocate, a inspeção da cavidade, os trocates, os portais, né? Os trocates secundários e finalizando com a inspeção geral da cavidade assim que encerra o procedimento e retirada de todo o instrumental. Vantagens e desvantagens, né? A gente viu muito bem o porquê que a gente faz o procedimento, quais são as principais vantagens do método, né? Nós vimos lá menos doloroso, estético, né? E as desvantagens, né? O que a gente perde é aquela configuração do tato, né? Nós temos ali apenas a parte visual, entre outras. As principais indicações e as contraindicações que vocês vão fixar e já fixaram que a principal contraindicação é a inaptidão do cirurgião para realizar o procedimento. Isso daí vocês não podem deixar de ter isso em mente. E como tudo na cirurgia, nós temos aí, né? Principalmente as complicações que nós podemos distinguir entre complicações maiores e complicações menores. Complicações maiores é que a gente tem que transformar o método laparoscópico em laparotômico, né? Ou seja, em laparotomia ou o paciente vai a óbito, as complicações menores quando a gente consegue finalizar o procedimento através de realizar a correção da lesão através da laparoscopia e finalizar o método. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês, tá? Em relação à laparoscopia. Eu entendo que os conceitos aqui talvez se percam um pouco em relação ao conhecimento que agora vocês ainda detêm, mas que quando vocês visualizarem ao vivo uma cirurgia vocês vão entender esse passo a passo que a gente colocou aqui porque precisa fazer cada passo desse para que você consiga realizar o procedimento. Eu fico aqui à disposição, peço desculpas pelos transtornos, a gente está, o método é um pouco estranho, eu não abuto dentro dessa parte teórica, a gente fica mais na parte prática do procedimento cirúrgico, então essas dificuldades aqui são inerentes ao operador aqui mesmo, não é a plataforma não, é mais ao operador. E se tiverem alguma dúvida que queiram esclarecer agora ou futuramente se quiserem depois deixei meu e-mail aí à disposição, eu fico aqui à vontade para que vocês possam se manifestar. e aí eu fico aqui Obrigado.